Nós vamos ter um tempo hoje de informação, de um bate-papo bem interessante com uma moça que é uma cristã da igreja do Nazareno Memorial lá em Campinas, do meu amigo pastor Silvano e nós vamos informar o tema é o reino, o reino de Deus e as finanças, né? Ou seja, o que fazer, como fazer para você conseguir manter esse equilíbrio entre aquilo que é espiritual na sua vida e aquilo também que é essencial, né? Que a gente possa ter também um padrão de vida que nos dê uma certa tranquilidade e aí nós vamos conversar sobre investimento, ações, bolsa. Ela é uma moça jovem, mas que já trabalha nesse campo com bastante experiência há um bom tempo e tem muitas informações para passar para a gente. Eu sei que talvez o tema não seja muito atrativo e eu acho que não, acho que é muito atrativo porque a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa vida secular, né? Como cidadão, como servos e a nossa vida espiritual também como participantes do reino de Deus. Então vamos tentar entender hoje o que é que eu posso fazer para adquirir, né? Uma condição de vida que seja satisfatória, que seja boa, para que eu possa cuidar de mim e da minha família, tá bom? Olá! Pronto! Que bom, a paz do Senhor! Boa tarde, gente! Bom dia para alguns, boa tarde para outros, né? Boa tarde, a paz! Tudo bem com você? Tudo bem, meu senhor! Eu sou em paz, tranquilo. E bem otimista, né? Para a gente poder trazer informações que possam ajudar um grande número de pessoas aqui na igreja para que eles possam, de posse dessas informações, com muita sabedoria, poder começar a trabalhar, né? A gente está em uma área muito, como é que eu posso colocar, simples, um bairro muito simples aqui da cidade do Paulista, mas que, com o tempo, essa igreja, ela estendeu seus braços, né? Para outras cidades, como Olinda, Abreu, Recife. Nós temos aqui membros de mais de oito a dez cidades aqui da região, cinco vizinhas nossas. E, graças a Deus, Deus trouxe pessoas com mente arejada, com funções e trabalhos de uma qualidade melhor de vida. Também aqui no bairro nós temos pessoas que congregam conosco, que são gerentes de banco, são profissionais liberais, alguns empresários, gente simples, mas com uma qualidade de vida boa. A igreja cresceu bastante nesses 23 anos. Só para você ter uma ideia, acho que o Silvano não te passou informações, nós começamos o trabalho aqui num quadradinho de oito por dez, com nove pessoas em 97. E, nesses 23 anos, a igreja hoje tem sete congregações, duas igrejas organizadas e uma membresia aqui, local, que gira em torno de mil e duzentas, mil e quatrocentas pessoas. Não é? É. O tempo todo está crescendo. Fizemos a loucura aqui em 2015. Nós levamos 15 anos para construir um templo de 2000 a 2015, um templo de quarenta metros de comprimento por vinte de largura, com duas galerias. E aí ficou pequeno, as pessoas estavam ficando em pé. E aí Deus nos deu ordem. A gente derrubou tudo em 2015. E recomeçamos tudo em cinco anos. Fez agora em maio, cinco anos. Nós construímos uma estrutura aqui, com pré-moldado, com estacionamento no subsolo e a nave em cima, para duas mil e quinhentas, a duas mil e oitocentas pessoas. Então, é uma igreja que rompe, que quebra paradigmas e que vai atrás dos seus objetivos. Um povo que amadureceu nesses 23 anos. Hoje, a gente tem uma igreja na fé muito sólida, muito escura, uma liderança muito boa. E é para essa igreja que a gente vai conversar. Geralmente, a gente tem aqui na live 150, 200 pessoas que estão a nos assistir. Eu queria que você contasse um pouquinho, mas a gente vai ter tempo. A gente tem uma hora toda para a gente conversar. E você já viu que eu falo demais. É de pastor isso, né? Porque eu acho que pastor adora falar. Alguns nem tanto. Eu sou meio tímido. Mas quando é para falar do reino de Deus, eu tenho muita alegria. E graças a Deus, Deus me dá um pouco de conteúdo daquilo que eu estudo, pesquiso, para a gente conversar sobre alguns assuntos. Mas, como eu estava te dizendo, nós temos essa hora. E se cair, porque o Instagram fica só uma hora, a gente reconecta e entra de novo. Porque o pessoal está de quarentena mesmo. Está todo mundo em prisão domiciliar. Então, eles vão nos assistir o tempo que a gente fica aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Eu sei que é falta de educação. Mas sim, né, gente? Perguntar uma moça. Mas para o pessoal entender, eu falei para o pessoal que eu fiquei muito feliz ao ver a live do pastor Silvano e ver a sua participação. porque você me passou muita segurança, muito conhecimento do assunto que você estava debatendo com ele. E eu me senti, assim, muito tranquilo e em paz. Não só para convidar você para estar comigo hoje à tarde, mas também para poder, nessas conversas que a gente tem tido pessoalmente, a gente já poder adiantar alguma coisa em termos de investimento. Quero dizer para você que eu já fiz o meu cadastro e amanhã ou depois a gente já pode começar a atuar em alguma coisa, tá bom? Mas não tem alguma informação sobre você. Gente, primeiro, meu nome é Kelly, tá? Kelly Bridge de Cotela. Meio difícil, né? Eu tenho 26 anos, eu sou formada em administração. Eu estou terminando agora na Unicamp Finanças e Controladoria e tenho vários cursos na área de investimentos e finanças que é o que eu gosto aí, principalmente de renda variável. Eu tenho uma família linda, sou solteira. Você mora com seus pais? No momento eu moro com meus pais. Eu tenho dois irmãos. Uma já casou e agora eu estou com o meu irmão que está namorando, o meu logo também ainda está indo e aí fica eu. Jóia. E o Silvano me falou que você mora em Itapiba e congrega em Campinas. Como é que é essa história? Ah, eu acho que quando Deus chama, a gente vai, né? É verdade. Eu tenho um gasto para ir para Campinas, né? Que eu pago dois pedágios e de volta e gasolina. Mas eu creio que a obra lá necessita mais de mim nesse momento. E Deus me chamou para ir para lá e onde Deus chamar eu vou. Que bom, né? Então, só para os irmãos entenderem, Itapiba é um interior de São Paulo que fica a quantos quilômetros de Campinas? Dá 30 quilômetros. 30 quilômetros, mas você tem que pagar dois pedágios. Toda vez que vai... Isso, toda vez que eu vou e volto. Entendeu? Só para os irmãos entenderem, porque tem gente, às vezes, que mora do lado da igreja e chega cansado em casa e não vem para o culto, né? Então, você morando a 30 quilômetros, pagando 12 pedágios, 4, 12, 12 voltas. Você tem... E em Itapiba, eu conheço o pastor Carlos Eduardo. Tem uma igreja do Nazareno muito boa em Itapiba. Eu já fui um tempo da dele. E esgotou. E eu acho que Deus me fez para alçar voos. Então, a gente foi útil aqui, foi útil em outro. E agora eu estou servindo ela do plano e sou grata a Deus por isso. Ó, a Silvana está dizendo aqui que ele paga o pedágio para você. Para você continuar com ele, tá bom? Ah, verdade. Então, o pastor eu ajudo ela se ela precisa. Olha que mentira é pecado. Ok. Ok, vamos conversar então. Então, eu sou... Não leigo totalmente, porque eu já tive algumas informações, já vi alguma coisa nas redes sociais, mas eu queria que você ficasse à vontade. Eu vi uma afirmativa sua na live do Silvano, quando alguém perguntou se poupança era investimento. Você disse que é, mas não é um investimento promissor, que ajuda, porque o índice dela é muito baixo no período de um ano, não é isso? Então, começa por aí, porque eu acho que é um nível atual aqui. Vou começar aqui. Poupança. Nós, investidores, não consideramos poupança um bom investimento, tá? Ele é um investimento porque ele dá uma rentabilidade. Mas no atual cenário que a gente está, com a taxa de juros lá embaixo, isso não permite que você tenha uma rentabilidade. Então, não está valendo a pena a poupança. E para isso, existem outros tipos de investimentos, que vai de acordo com cada perfil. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. E para a gente descobrir o nosso perfil, primeiramente a gente tem que analisar onde a gente está e para onde a gente quer ir. Quais são os seus objetivos? Quais são suas metas traçadas? A primeira coisa que a gente sempre indica para as pessoas é a reservinha de emergência. A reserva de emergência é o quê? Para em tempos de crise, em tempos de instabilidade igual nós estamos vivendo agora, nós possamos nos preservar. A gente tem uma reservinha da qual você consegue sobreviver em tempos de instabilidade igual a pandemia nos trouxe. Essa reservinha de emergência, ela é o quê? Para autônomos, a gente indica 12 meses, porque autônomo tem essa variável que é um pouco mais complicada, né? Agora, aqui em CLT, a gente indica seis vezes o valor. Mas eu vou dar um exemplo, tá? É o valor da despesa fixa. Se você ganha seis mil reais e o seu valor de despesa fixa é mil reais, então o que que a gente impede no fundo de emergência? Seis mil reais para a CLT e doze mil para quem é autônomo. A reserva de emergência, então, é o quê? Aquilo que você tem de despesa mensal fixa vezes seis ou vezes doze de acordo com o perfil de cada um. E a gente indica investimentos com liquidez. O que seria investimento com liquidez? Aquilo que você consegue sacar a qualquer hora. Porque o nome já diz, reserva de emergência. A gente não sabe qual que é a sua futura emergência. A gente não sabe qual vai ser com saúde. A gente não sabe se vai ser um carro com alguma coisa da casa. Então, essa reserva de emergência, ela tem que ser aplicada em algo que não oscile muito e que você consiga retirar de imediato. Ok. A partir disso, a gente consegue já ampliar nosso perfil. Aí a gente pode ir para um perfil mais moderado. Que aí entra a renda variável, entra a renda fixa, tesouro direto. Muita coisa. Mas, como eu falei, a gente está com a queda da inflação nessas coisas. A renda fixa, ela não está sendo um bom investimento. Porque ela não te traz uma rentabilidade. Então, renda variável, a gente tem ótimos exemplos. A gente tem exemplos de ações fundamentais. Eu estava falando agora com o meu irmão. Em 2016, quem investiu R$18 mil em Magazine Luiza, em 2016, tá, gente? Hoje, em 2020, estaria com um pouco mais de R$3 milhões. Uau! Nossa, é verdade, Kelly? Verdade. Meu Deus. Antes, ó, dois meses atrás, Magazine estava valendo, na crise, R$26 mil. Um quilo seria R$26 mil. E, assim, ela vai de acordo com o perfil de cada um. Vamos devagar, espera aí. Explica de novo. Mas, assim, não. Isso é a melhor explica da Bolsa, tá? Ela é renda variável. Está valendo quanto hoje? Hoje, a Magazine está quase nos R$70. Mas ela já teve vários desmembramentos. Desmembramentos é quando ela bate um preço alto. Ela vai desmembrar para mais pessoas conseguirem entrar nela, para um preço menor. Com essa crise que teve o coronavírus, as ações estavam lá em cima. Aí, em março, caiu tudo. Magazine foi para R$26. Hoje, Magazine está batendo R$70. Então, em março, quem tinha R$26 mil já está com quase R$70 em dois meses. Nossa. Então, a renda variável é isso. Pode cair também. Mas, quando a gente busca por fundamento, quando a gente sabe no que você está investindo, você conhece a empresa que você está investindo, você não tem medo. A Magazine, ela é potência. Ela subiu nessa quarentena, onde as pessoas estão consumindo muito mais online. Porque elas não conseguem ir até a loja física por esse processo que a gente está vivendo. Então, a gente investe em empresas cinco. Os frigoríficos também estão subindo muito bem agora, porque a gente está exportando muita carne, a gente está exportando muita coisa lá fora. E é dólar, né? O dólar, com essa situação, com essa crise, acaba subindo. Então, a gente, assim, eu falo assim, investir é para todos, sabe? Tem uma diversidade imensa, 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 imensa. E eu acho que tem coisas muito fundamentadas na Bolsa. Tem as commodities, tem as estatais. São empresas que a gente crê que não vai falir. Porque uma estatal, logo, logo, o governo vai privatizar uma Semig, uma Eletrobras. E são bens de consumo. A gente está sempre... Utilizando. Utilizando. Então, tem coisas que têm muito fundamento. E se a gente for aportando todo mês, e com 50 reais você consegue investir, sabe? Ô, Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é um questionamento de todo brasileiro, de um modo em geral. Eu vi uma informação que os Estados Unidos, eles têm cerca de 60%, 70%. Se for verdade, você me conta. Não, isso é verdade. 60%, 70% investem em Bolsa, em ações. E o Brasil, se não me engano, 0,8%. É, a gente está te dando 1%, 0,8% alguma coisa, 1%. Por que será? Isso é educação financeira, né, gente? Porque eu falo assim, lá fora, desde criança, você aprende a educação financeira. Aqui, dinheiro é uma crença. Para as pessoas aqui, dinheiro é só para quem é rico, sabe? E dinheiro não tem essa crença. A gente tem que tirar essa crença limitante da nossa vida e começar a estudar o dinheiro. Porque o dinheiro, ele também é um bem na nossa vida. Você não consegue fazer algumas coisas se você não tiver essa demanda na sua mão, esse capital. E eu sempre falo isso. Se a gente começar a estudar um pouquinho, lá fora, de criança, na escola, você já tem duas matérias de educação financeira. Aqui, a gente não tem matéria nenhuma. Aqui, é um mito. E vou falar, os bancos, eles enrolam muito as pessoas. Os bancos vão ficar colocando títulos de capitalização, vão querer ficar tirando o seu dinheiro, e aquele dinheiro não está rendendo nada. Vamos com calma, porque é muita informação para a gente absorver. Vamos com calma. Então, as informações estão bem precisas. Então, o que acontece no nosso país é que a mídia, seja ela escrita, televisiva, educacional, eles não têm interesse em informar a população sobre essa possibilidade de investimento em ações. Por quê? Porque as estatais, os bancos, eles ganham bilhões anualmente usando que matéria? Ou que material? Usando o nosso dinheiro. Que a gente põe, por exemplo, se você colocar 20 mil reais em uma poupança, o banco te dá no final do ano, em 12 meses, 2% a 3%, correto? Correto. Hoje mesmo, sabe? Hoje, a poupança não está valendo nem isso. Se você tirar uma rentabilidade de 1%, é muito. Então, veja só. O que é que ele diz dos nossos juros, né? Das pessoas que estão se acumulando em dívidas, e aí o banco faz a festa com essas nossas dívidas, né? Porque eles estão acumulando, acumulando, acumulando. Os juros altíssimos. Aí, o que é que o banco faz com esses 20 mil reais nossos que estão aplicados em uma poupança? Eles aplicam em ações. Sem consertar. Não, eles são agressivos. A indivisão é índice. Índice é alta volatilidade. É um nível, assim, absurdo, que você consegue girar milhões no dia, sabe? São posições que fazem pessoas muito milionárias, mas também podem quebrar muitas pessoas. Mas os bancos, eles têm as pessoas que estudam para isso, né? Então, eles têm a capacidade de gerir com qualidade esse dinheiro. Eles vão fazendo milhões, 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 e as pessoas continuam na mesmice, porque elas não têm educação financeira. Elas não vão atrás de entender o que está acontecendo com elas. Elas acreditam na palavra que o seu assessor, ou que o seu gerente vai te falar. E eles estão, na verdade, eles estão interessados em ter lucro para eles mesmos, né? Porque eles ganham as taxas dele, eles ganham dele. Eles vivem disso. A gente não pode também culpá-los, porque é o... Faz parte do seu tempo. Eu creio que se as pessoas tivessem uma educação financeira melhor, se elas fossem atrás de entender o que está acontecendo com o dinheiro delas, com certeza elas iam conseguir gerir mais eficiência e qualidade aquilo que elas têm em mãos. E elas não imaginam que se elas estudarem um pouquinho, hoje elas trabalham pelo dinheiro. Mas agora o dinheiro está trabalhando para mim. Olha a diferença. Elas podem ter o dinheiro trabalhando para elas também. Elas podem ter uma segunda renda, e isso impulsionar em ajudar elas a empreender alguma coisa futuramente, ou a ter uma qualidade de vida, ou alguma coisa que elas estão buscando futuramente. Ok. Ok. Então, para a gente só entender, eu acho que a função maior de tudo que nós estamos conversando aqui é a gente poder entender esse mercado de ações, de investimento, que não é um bicho de sete cabeças, que qualquer um pode participar, não precisa ter um valor de 100, 200 mil reais, isso é uma fantasia. A gente, com pouco, pode investir. Você deu um exemplo... Tem ação que você compra com 2 reais, gente. Uma ação. Por exemplo, aquele exemplo que você deu na live de Silvano, Silvano, de um amigo seu, que investiu para 600 reais em uma, duas semanas, já tinha mil e poucos reais. Não foi isso que você falou? Sim. Então... É que eu falei, a Azul é uma empresa aérea. As empresas aéreas, elas mais estão sofrendo. A ação da Azul, ela valia praticamente 60 reais em janeiro. Hoje, ela chegou a 10 reais. E em uma semana, ela foi de 10 a 15. Então, quem foi com 10 mil, estava com 15. Agora, quem foi com 5 mil, saiu com 12... Com 12,500. Proporcional àquilo que você vai investir. Sim. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Daqui a pouco, eu respondo. Está bosta. Tem alguma pergunta que o site de investimento tem, irmão Oliveira? A gente vai pegar as perguntas aqui, Kelly, do pessoal que está fazendo algumas perguntas. Eu vou tentar anotar aqui, porque essas perguntas, elas acabam subindo e a gente não tem o controle dela. Eu vou tentar anotar aqui algumas perguntas para a gente dar uma participação e algumas respostas também para o pessoal que está nos assistindo, que eu acho que é muito... Porque, desde sempre... Eu sou uma pessoa, por exemplo, desde sempre, desde que eu entendo, por gente, com meus 8, 10 anos de idade, meu pai me dava as minhas moedinhas para eu comprar pirulito, picolé, e eu tinha uma mala, né? Que eu guardava dentro daquela mala. E eu dava a chave para a minha avó guardar o meu dinheiro. E um belo dia, eu cheguei para pegar o meu dinheiro e minha avó, com muita tristeza, disse, meu filho, seu pai precisou, perguntou se tinha, e ele sabia que você guardava e eu tive que dar para ele fazer a feira. Então, a minha reserva, de um menino de 8 a 10 anos de idade, deu para fazer uma feira no meu caso. Eu confesso que eu chorei bastante, mas depois eu fui entender que aquilo estava sendo útil para a minha família. Então, desde esse tempo, que eu, de maneira muito simplória, eu guardo o dinheiro, né? Só para você ter uma ideia, eu joguei futebol profissional e ganhei dinheiro, porque a minha época era uma época muito escassa de investimento, de propaganda, de contratos muito baixos. E eu joguei num time da Paraíba, um time assim que há 29 anos não era campeão. E nesse ano de 87, eu ganhei dinheiro que ainda hoje eu usufruo desse dinheiro. Porque, em 87, a gente não tinha essas coisas online, né? Por exemplo, depositava-se dinheiro em um banco, você tinha o cartão que poderia depositar em outros de qualquer estado, mas você só podia sacar naquela agência sua. Então, eu abri uma poupança na minha cidade, em Belo Jardim, eu fazia o depósito em João Jardim, e eu não podia, com cartão, sacar. Então, o dinheiro foi ficando, foi ficando. Quando chegou o final de 87, eu comprei meu apartamento. Desse apartamento eu vendi, e hoje eu comprei uma casa há uns 8, 10 anos atrás, que é a casa que eu moro, é uma casa própria minha, e hoje vale em torno de 600, 700 mil reais essa casa, mas fruto de uma economia simples, sem muito investimento, que eu fiz lá no passado, há mais de 30 anos atrás. Então, eu sempre fui uma pessoa preocupada com hoje, aquele tema, como é que a gente pode ter o equilíbrio, né? Viver hoje intensamente, sem ser mão fechada, e deixar de usufruir das coisas, mas também... É isso que eu falo. A gente tem que poupar, mas sem se privar do hoje, tá? A gente tem que saber dividir as coisas. Eu gosto de viajar. Eu não vou poupar uma viagem, mas talvez eu vá reduzir essa viagem. É igual um carro. Eu quero ter aquele carro, mas será que eu preciso daquele carro? Eu posso pegar o mais barato, entendeu? É se adequar à realidade, pensando no futuro. Eu não vou me privar do hoje, mas eu tô pensando lá na frente em tudo aquilo que eu quero conquistar. E é isso que a gente... Não tem o tempo, né, Kelly? É uma balança. A gente tem que fazer esse equilíbrio. E a partir do momento que você tem esse objetivo em mente, você traça isso, você vai atrás desse objetivo. Então, é importante a gente começar. A vida é feita de pequenos começos. Depois que você começa e vai virando um hábito, você consegue se projetar lá na frente. Então, eu sempre falo assim, gente, comece. Não sabe? A gente tá aqui pra ajudar e tem muita gente disposta a ajudar. E, assim, a gente tem uma internet inteira aí que pode auxiliar também. E não é um bicho de sete cabeças. Quando as pessoas começam, elas falam, nossa, por que eu não comecei antes? Talvez seja esse o meu caso. Eu acho que essa é a minha situação. Porque eu poderia já estar há muito tempo fazendo um investimento dessa forma, porque eu tenho três que eu conheço, assim, de fonte segura, que eu converso com dois irmãos aqui na igreja, que já trabalham nessa questão de ações, de bolsa, de investimento, que é o irmão Willer e o irmão Sinho. Inclusive, se eu não estou enganado, Sinho, que é o nosso tocador aqui de trompete, de sax, ele está trabalhando home-off em casa. Largou o trabalho e está trabalhando só em casa com investimento. Se for, se proceder, Sinho, essa verdade aí, coloca pra gente aí, entra aqui na nossa live com algumas informações também. Porque o que eu quero, Kelly, é uma palestra nossa e eu creio, se for possível, essa é a primeira de algumas que a gente pode fazer é desmistificar essa ideia de que igrejas que são extremamente pentecostais, que buscam a espiritualidade, poder, os dons, ela também sofre na sua vida pessoal, né? Porque nós não podemos desconectar a nossa vida da Terra porque a gente depende de muita coisa aqui na Terra pra poder viver uma vida também mais segura e tranquila, por exemplo. E eu acho que a Bíblia, ela dá muitos exemplos. Em provérbios mesmo, fala que na casa do sábio há azeite e trigo armazenados. Nunca não é isso. Então, até na Bíblia, a gente encontra exemplos de que pessoas elas já se poupavam. Elas se poupavam porque elas sabiam que num tempo de sequidão ou num tempo de tripulação, elas iriam necessitar. Então, elas já poupavam naquele dia, já armazenavam pra lá na frente, se chegar a faltar, elas vão ter uma condição de continuar se mantendo. Exatamente. É o dia... Por exemplo, quem guardou alguma coisa três, quatro anos atrás e tem aquela famosa reserva que você falou, hoje, por exemplo, se perdeu o trabalho, se teve uma diminuição de salário, se alguma situação que o colocou em uma necessidade diferente daquela que ele estava acostumado, ele tem como arcar dessa reserva pra manter a sua família enquanto essa pandemia ela passa. Então, quem não fez isso, às vezes, está enfrentando muita dificuldade. Eu acho que essa crise, ela deixou bem clara pra que ela veio. E ela está nos dando ensinamentos preciosos. Eu acho que, se numa próxima crise, se chegar a houver uma próxima crise, se você for a mesma pessoa que você é hoje, você não aprendeu nada de tudo o que aconteceu. Se chegar a ter uma próxima crise futuramente e você tirou proveito desse momento que nós estamos passando, você lá na frente vai ser outra pessoa. Você vai ter algo armazenado, você vai ter uma rentabilidade que talvez te lega patamares muito maiores do que você mesmo está imaginando. Então, eu falo, esse momento é um momento de conscientização, é um momento de a gente parar, analisar o que está no nosso coração, se alinhar com a nossa família, alinhar financeiramente também, porque é um processo difícil pra todos e a gente não pode ficar estagnado, chorando, se está acontecendo algo nesse momento. A gente tem que se reinventar, gente. Tem muita empresa boa, muita empresa grande que ela se reinventou nessa crise. Eles procuraram alternativas em vez de ficarem lá parados esperando alguma coisa cair do céu. Deus é proteção e ele é provisão também, mas a gente tem que se mover, a gente tem que fazer a nossa parte. Desculpa, eu digo pro pessoal aqui o seguinte, quatro anos atrás, eu não sei precisar com muita segurança, o pessoal que mexia no som da igreja com um celular, uma mocinha começou com o celular próprio dela, filmar os cultos e fazer transmissões ao vivo pelo Instagram. Eu achava tão irrelevante, achava que poucas pessoas viam, que não era necessário e não estimulei ela a fazer, mas ela continuou, aí outro rapaz que cuidava do som também entrou nesse processo, compraram aquela pecinha manual que você consegue filmar sem ter muito balanço e eles foram com recursos próprios adquirindo. Quando eu vi que a coisa tomou proporções, aí eu fui liberando algum recurso, porque eu sou de uma outra geração, eu sou da geração do telefone ainda, no dedinho aqui, telefone fixo, então eu fui liberando e a gente passou a transmitir pelo YouTube, o Facebook e o Instagram e a gente começou a ver que além do público que tinha dentro da igreja, mil e poucas pessoas, a gente tinha mais 600, 700 pessoas assistindo o culto online, quer dizer, a gente tinha praticamente dois públicos, um dentro e outro fora. Gente de diversos estados do Brasil, gente que foi da nossa igreja, que está na Espanha, está em Portugal, assistindo e sentindo saudade do tempo que congregou conosco. Então, essa pandemia só mostrou para mim que toda aquela preparação que fizemos há três, quatro anos atrás nos dá hoje uma qualidade de transmissão de culto online melhor do que muita gente que não conseguiu se preparar. Então, eu acho que tudo o que a gente faz hoje em benefício daquela estrutura que a gente está envolvido, a gente talvez nem pense em algo que vai acontecer no futuro, mas se algo acontecer, a gente já vai estar preparado, não vai ter que estar correndo para se adequar à situação porque ela chegou e a gente não se preparou. Então, eu acho que tudo na vida é você antecipar necessidades que você pode ter no futuro para que quando elas chegarem você já esteja preparado. Mais ou menos... Talvez, o que você está fazendo hoje as pessoas perguntam mas para que isso? As pessoas elas podem não entender hoje esse planejamento que você está tendo para amanhã. Mas só a gente mesmo sabe a real necessidade sabe o que a gente tem em mente. Hoje eu estou com alguns projetos que todo mundo pergunta para que isso? Mas eu sei o que eu quero em mente, eu tenho um objetivo então eu vou atrás desse objetivo eu vou usar todos os meios possíveis e vou me fundamentar sempre na Bíblia porque eu acho que ela me ensina muito e eu tenho aprendido muito esses dias e lá na frente quando as pessoas não falarem assim nossa, agora eu entendi o porquê ela fez aquilo lá no passado eles riam de mim hoje eles riam de mim mas amanhã eles talvez me agradeçam porque o que eu fiz hoje seja útil para eles no amanhã. Com certeza isso é muito pertinente para a vida de qualquer pessoa. Vamos tentar na praticidade desse investimento do que você está envolvida na minha ida a Campinas eu tive contato por exemplo com o pastor Alexandre Chaves que é lá de agora esqueci a cidade dele tive contato com o pastor Silas de Indaiatuba que a esposa dele ele pegou tipo dois mil reais deu para a esposa a esposa estudou essa questão de bolsa entrou em ações e todo dia ela disse eu gasto 40 minutos uma hora e eu vou ver como é que estão os investimentos se subiu se desceu quanto eu ganhei às vezes eu perco um pouco mas ela investiu um pouco para poder ver essa oscilação dos investimentos para ela poder ter mais segurança para fazer outros investimentos melhores então eu tive esses contatos e eles disseram para mim assim olha pastor é a gente pegar o dinheiro que nós temos e fazer ele trabalhar para a gente a vida toda a gente correu atrás do dinheiro agora a gente precisa pegar os recursos que nós temos e tentar fazer eles produzirem outros recursos para a gente então vamos tentar um pouco mais de praticidade eu vou dar alguns exemplos e você me diz como eu posso agir vamos supor que eu tenha 5 mil reais o primeiro passo que você me orientou é fazer um cadastro em uma corretura correto? mas vamos lá gente eu vou explicar esses 5 mil reais que ele está explicando é depois que ele já tem a reserva de emergência correto? aquele assunto que nós já falamos você não pode pegar essa reserva de emergência e investir tudo isso a gente não aconselha eu vou falar de ações agora vamos falar de ações 5 mil reais é um bom patrimônio vamos ser mais um pouquinho mais simples vamos supor que eu tenha mil reais investido em poupança e eu não preciso desse dinheiro eu vou pegar esse dinheiro e eu quero investir em ações como é que eu faço? vou dar um passo a passo o banco ele também tem essa ele tem a plataforma que te permite operar ações mas eu não aconselho o banco gente eu creio que eles têm taxas muito abusivas algumas vezes e eu acho que o banco é muito exploração para isso existem corretoras particulares existem diversas corretoras que elas estão cadastradas pela CVM que é a comissão da bolsa então eu vou dar dicas a XP Investimento a XP Investimento ela é líder no mercado mundial líder do mercado de investimentos temos a Rico essa eu gosto bastante é a que eu mais utilizo tem a Modal tem a Clear a Clear você é isenta de taxa de corretagem para muitas pessoas isso é muito bom mas antes disso eu vou dar uma dica que eu acho que é mais preciosa tem um site que chama Simula a Bolsa é um simulador então o que esse simulador faz você vai lá você compra uma açãozinha não está valendo gente aquilo ali é uma brincadeira mas é uma brincadeira que te conscientiza do que você deve fazer e como você proceder na vida real então a gente tem muitos tem o Trade Map também que é um aplicativo que você consegue brincar nele mas brincar do mesmo jeito da conta real entendeu e se você fizer aquilo com como se você estivesse fazendo com o seu dinheiro verdadeiro você vai ver e você vai colher frutos do seu resultado então você vai estar apto para sair de um simulador e partir para uma para uma conta real sair da DM para uma conta real mas as corretoras que eu indico são essas a XP o BCG a Ágora a Rico a Clear a Modal são ótimas empresas e você consegue fazer um cadastrinho simples gente você digita lá não tem custo algum para você se cadastrar e é muito básico é muito fácil de se cadastrar e você faz TED de mesma titularidade então do seu banco para a corretora é somente você o titular da conta que consegue fazer totalmente seguro não tem perigo nenhum de outra pessoa colocar porque essa é de Kelly para Kelly é de Ivo para Ivo então não tem e a partir desse momento você vai responder um questionarinho que as corretoras elas te proporcionam esse questionarinho é o que vai editar o seu perfil de acordo as suas respostas aí que eu falei que tem os três perfis o conservador que vai te permitir um determinado investimento o moderado que vai permitir outro e o agressivo que é um grau mais elevado que vai te permitir outras operações normalmente o moderado é perfeito porque ele te permite entrar em boas ações e tem ações muito fundamentadas igual a gente falou Petrobras Vale Eletrobras Magazine Luiza tem empresas que nunca deixaram na mão gente renda variável ela já fala um dia ela vai estar subindo um dia ela vai estar descendo mas se não falasse a pena a gente não estaria nesse meio e igual eu falei eu dei o exemplo de Magazine Luiza vocês viram como a ação subiu assim absurdamente e como os ganhos foram bons eu vejo muita oportunidade para empresas aéreas porque eu acho que quando elas voltarem a CVC também eu vejo muita oportunidade de empresas e com mil reais eu indicaria vocês aportarem tem mil reais hoje vamos aportar em alguma coisa fundamentada tem bancos que pagam dividendos todo mês então todo mês você vai ter um dinheirinho livre de imposto de renda que é os dividendos que o banco te funciona por você ser acionista da empresa e além da variação da oscilação da ação você vai gerar em uma renda que o banco vai te dar então tem muitas empresas boas todo mundo indica muito Itaúsa que Itaúsa é um banco baratinho que você pode fazer aportes todo mês e é isso é uma diversificação todo mês você fazer um aporte de 50 reais 100 reais de acordo a sua possibilidade e colocar em alguma ação que seja fundamentada e tem muita ação boa eu sempre indico você investir naquilo que você conhece ah, eu conheço essa loja que eu estou comprando eu conheço as casas da Ida eu gosto dela eu vou ler os documentos dela eu vou ler sobre a empresa então é isso que a gente sempre indica Ô Kelly me diga uma coisa por exemplo você falou deu o exemplo do Magazine Luiza que estava a R$16 ou foi a R$20 é, ela chegou a R$26 se eu não me engano agora em março e agora ela está quase em... R$20 é uma... só para eu entender e para o povo entender também R$26 que você fala é uma ação da Magazine Luiza isso você compra uma ação naquela época, tá? naquela época agora ela está R$70 se você comprar uma bagazinha tem que ter R$70 R$70 então suponhamos que eu tenha R$1.000 quantas ações hoje a R$70 eu compro da Magazine ó pra em... 10... você vai comprar mais ou menos umas 15 ações aproximadamente tá? 15 ações da Magazine Luiza que daria... mas ela pode daqui a um ano ela pode estar R$200 entendeu? R$200 mas tem... mas você pode pegar ações mais baratas também como eu falei você pode começar por uma que paga dividendos a Magazine ela não vai pagar dividendos mas tem bancos que pagam e tem ações mais descontadas porque igual eu falei tem ações muito descontadas como as aéreas agora se essas aéreas começarem a... a funcionar e a voltar elas vão explodir talvez até mais que a Magazine Luiza porque elas valiam R$60 elas estão em R$15 então se elas voltarem a funcionar elas podem ir pra R$60 então com R$15 é uma promoção e daqui seis meses ela pode dar R$60 então R$15 foi pra R$60 e assim vai pode ser que ela varie mas a gente sempre fala a gente a longo prazo a longo prazo raramente decepciona muito difícil se você pega um fundamento se você busca aquilo que você está investindo se você entende aquilo então não vai te deixar na mão tem muita empresa boa e a bolsa ela assim ela é pra todos é só a gente sair do nosso comodismo e procurar entender um pouquinho e avançar nesse meio ó Kelly o Felipe está perguntando aqui como funciona o trader é o trade né o trader é mas eu queria saber assim o trade que ele está falando seria o que? aquele que você porque assim o trade a gente fala que eu sou trader eu falo tá porque todo dia eu estou investindo então minhas operações são mais de risco então todo dia eu estou comprando e vendendo porque eu estudo análise técnica então eu sempre vou eu vou aprender pontos de suporte e resistência nas ações vou estar toda hora antenada quando bater em um ponto eu vou lá e compro, vendo são operações rápidas o trade a gente paga normalmente 20% de imposto para o governo do lucro isso em cima do lucro em cima do lucro se você tiver prejuízo você não paga nada e você um dia quando você tiver lucro você vai subtrair entendeu então é só sobre o lucro que a gente paga imposto mais nada e acima de no day trade você paga direto agora se for swing trade que eu compro hoje vendo lá daqui a 3 anos só se você vender acima de 20 mil no mês que você paga não você também não paga tá esse dinheiro que a gente paga imposto pro governo eles descontam direto na fonte ou somos nós que temos que declarar e pagar não isso aí nós mesmos que pagamos tá então assim aí eu comprei eu comprei a ação hoje em 10 reais eu vou vender essa ação em mil reais meu lucro foi 990 reais eu vou nesse lucro vou pegar 15% e vou gerar uma DAIF tá mas é igual eu falei se você vendeu menos de 20 mil no mês você não paga imposto ok ok é só acima dessa venda não é um bicho gente não é um bicho de sete cabeças tem muita calculadora que faz esse cálculo que ela já gera o seu imposto passivo você só vai lá e paga seu DARF e assim glória a Deus se você tiver que pagar um DARF porque você tá ganhando eu sempre falo as pessoas reclamam de pagar DARF gente graças a Deus que eu vou pagar o governo porque quer dizer que eu tô ganhando você tem rentabilidade acima de 20 mil mês não é isso? isso isso no seu endotrade tá? não é rentabilidade eu vendei acima de 20 mil se eu comprei uma ação fazer conta de 3 mil ô Kelly é só quando você vende que você paga esse imposto? isso só quando a gente vende enquanto a operação tá rendendo pode ficar 5 anos lá parado se tiver rentando você não vai pagar imposto sobre o dinheiro parado que ela oscilando você só paga quando você vende certo tranquilo que bom deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de algum irmão que já trabalha com isso Elisângela diz assim acho bem legal e fácil de mexer ela já mexe com isso a Elisângela é muito legal Elisângela parabéns pela sua decisão ainda mais por você ser mulher mulher é muito difícil nesse ramo não sei as pessoas nossa eles falam que não é pra gente mas é mentira porque vocês são muito inteligentes e eu eu aplaudo quando eu vejo uma mulher porque nossa nos meus grupos 99% é homem e eles até riem da nossa cara porque eles falam nossa mulher que mulher entende mas do mesmo jeito que homem pode pode estudar a gente também pode olha Elisângela disse aqui Elisângela Lucena hoje tem um investimento não sei se eu vou pronunciar é Easy Invest que ela falou é uma corretora é isso? pronto isso Easy Invest Easy Invest ela tem investimento e ela disse é muito fácil e bem legal de mexer deixa eu ver se tem mais alguém aqui que já está eu creio que o Ercílio ele perguntou se você compra hoje pra vender só daqui a um ano Ercílio se você compra hoje vai que em 2022 você tenha milhões igual quem comprou em 2016 em Magazine você só vai pagar o imposto quando você vender e tiver lucro sobre a sua operação tá? deixa eu só três anos você não vai pagar imposto agora só quando você terminar orientar os meus irmãos aqui o meu rebanho então gente de forma bem prática eu acho que o que nós estamos aprendendo hoje à tarde com Kelly é abrir os nossos olhos e entendimento pra uma vida mais saudável pra uma vida mais segura pra uma vida mais próspera né? não que a gente busque isso pra enriquecer mas meu Deus do céu pra fazer uma viagem pra ajudar um filho pra fazer uma oferta pra igreja pra ajudar o reino de Deus a gente precisa ter uma mente mais aberta pra poder investir e como vocês estão vendo não é algo do outro mundo é algo simples é básico é só a gente se inteirar do que fazer de como fazer e investir pouco porque é de passo em passo devagar que a gente vai chegando eu tenho uma planilha que eu sempre falo assim eu planilho tudo todos os gastos primeiramente sei que tem gente que ela está endividada nesse momento e assim a gente está tentando ajudar essas pessoas então quem quiser uma planilha de gastos uma reeducação financeira pra poupar pra aprender a poupar pra gente ver quanto está gastando eu estou cedendo por e-mail a minha planilha aí as pessoas vão lá elas imprimem anotam todo mês quanto elas estão gastando pra elas se reeducarem porque reeducação vem antes de começar a investir então as pessoas vão lá elas vão conseguir discernir onde elas estão gastando mais ou elas estão gastando menos e onde elas têm que começar a poupar pra elas darem entrada nesse momento de uma reserva de emergência ou isso então quem quiser depois deixa um vai lá no meu meu Instagram deixa um e-mail aí que a gente manda pra vocês a planilha tá bom? é uma planilha de reeducação assim pra elas se conscientizarem do que elas estão gastando e anotar hoje eu fui no McDonald's então vou anotar aqui eu gastei tanto porque a partir do momento que você consegue se reorganizar que você consegue planejar tudo bonitinho você vai conseguir descobrir onde você tá errando então quem quiser depois eu tô cedendo a planilha eu mando por e-mail certo problema algum ok a Elisângela tá dizendo assim gostaria de indicar uma ação pra iniciantes ou se a gente poderia indicar uma ação pra quem é iniciante a gente chega lá Elisângela tá bom? o mais importante é abrir o entendimento meu, seu pra que a gente possa usar os recursos que Deus nos deu com sabedoria isso porque gente Deus ele abençoou a obra das nossas mãos então e Deus tem muitas muitas palavras na Bíblia que ele também deu pra pessoas umas moedinhas e ele falou vai lá e faça mais e teve gente que teve medo teve gente que ria meteu e não teve coragem teve medo de investir o medo ele paralisa as pessoas a gente não pode ter medo se Deus te capacitou se você acredita no seu potencial porque você tem que acreditar gente primeiro acredita em você acredita que você pode projeta seus sonhos eu sonho em ter uma casa então todo dia vou focar naquilo todo dia vou lutar por aquilo e a partir do momento que você luta por isso a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça você com certeza vai começar a investir e quando você começar a investir vai ver se o dinheirinho rendendo você vai falar eu vou começar a me inovar agora porque todo mês você vai querer colocar mais e mais aporte então é isso a nossa palestra é sobre o reino de Deus e as finanças a gente não está acabando a gente vai continuar ainda mas que orientação você daria além de tudo que a gente já está conversando aqui para os irmãos que estão nos assistindo como é que a gente pode conseguir esse equilíbrio entre o reino de Deus e aquilo que Deus põe em nossas mãos você falou aí eu gosto muito de provérbios eu sempre falo de provérbios planeje-se para o futuro os planos bem elaborados que levam à fartura então eu acho que provérbio tem um tem um tem uma ênfase em ensinamentos assim preciosos e a palavra ela é cheia de pessoas que souberam administrar bem o seu dinheiro exemplo disso é Salomão Salomão ele errou muito tá gente também mas ele também foi muito assertivo em muitas coisas então assim a gente vai errar muito na vida porque é errando que você aprende mas a gente só não pode persistir no erro a gente tem que pegar lições valiosas de muitas coisas que a Bíblia mesmo nos ensina é igual falei lá na casa do sábio a azeite e alimento armazenado na sua casa tem azeite tem mantimento armazenado mantimento que eu digo hoje é o que a sua reserva de emergência então acho que assim a Bíblia ensina muito e assim seja fiel no pouco e também no mais eu te colocarei você é fiel e compromissado com a obra de Deus você também acho que assim a Bíblia ela tem muito ensinamento se a gente fosse ficar colocando e linkando aqui muito tem muito versículo que não se ensina a prosseguir é caminhar e prosseguir igual a gente tava no eu tô com um projeto aqui do professor Silvano que é conhecemos e prosseguimos e conhecer que é o 06 então olha aí se a gente a gente tá conhecendo hoje mas se a gente prosseguir em conhecer com certeza lá na frente você vai tá colhendo o fruto disso aí alguém tá fazendo uma afirmativa aqui o professor professor expert é um rapaz que eu vou ter uma live com ele hoje à noite ele me convidou ele tá dizendo assim não esquecer de devolver os dízimos e ofertas do que se ganha com esses investimentos é correto? eu creio que isso aí é bíblico tudo que é bíblico a gente tem que honrar a Deus então todos os meus ganhos eu honro a Deus porque eu sei que ele sempre me dá muito mais tem pessoas que não conseguem entender isso mas eu acho que assim é gradualmente que Deus se revela na minha vida é gradualmente que Deus se revela na sua vida então as coisas são assim e é gradualmente também que meus investimentos vão dar frutos e é isso que eu aconselho gente seja fiel hoje que no mais Deus vai te colocar e Deus ele é provisão se você é fiel hoje eu te garanto amanhã não vai faltar nada pra você Deus ele traz pessoas Deus ele ele traz hoje aquilo que você não tinha esperança sabe ai eu tô sem emprego Deus vai mover uma pessoa e vai te ele vai te capacitar pra isso pra você se desenvolver nesse meio então eu creio muito na palavra de Deus e eu creio muito que alguns ensinamentos e alguns mandamentos são inegociáveis gente inegociáveis tem dúvida tem dúvida e na bíblia também fala que a gente não é bom agir sem refletir e o que se apressa com seus pés erra o caminho então também a gente não precisa se apressar a gente pode não vamos pular degrau não vamos pular etapa de passo em passo a gente chega lá não queira também ter os ganhos e não queira se comparar ter muito ganancioso e tentar fazer algo bem arrojado porque as vezes a gente pode ter surpresas desagradáveis as vezes nesse meio gente tem gente que ganha muito dinheiro mas a gente não pode se comparar a eles ai você vê um cara ganhando muito ai se você deixar é mais do que ganância é ambição a gente tem que ter ambição mas nossa ambição ela tem que ser equilibrada saudável tudo que é muito leva a gente a ruína e ganância é um pecado então a gente não pode deixar ser consumido pela ganância e quando você começar a ganhar saiba se pausar porque mente é tudo também no trader a gente tem que ter uma mente muito saudável muito sadia porque se você deixar a ganância de consumir você hoje eu investi um dinheiro eu ganhei 100% eu não tenho que investir aquele 100% novamente vou pegar 50% dos meus ganhos e vou reaplicar porque que eu vou colocar 100% em uma coisa mais agressiva e eu posso perder tudo então a gente tem que se reeducar nessa parte e eu acho que a Bíblia ensina muito tem um exemplo bacana assim de pessoas e homens de Deus que eles conquistaram coisas e porque eles foram fiéis eles acreditavam e eles não não se deixaram consumir eles tinham sua vida mesmo alicerçada na palavra ok deu nem a hora passar menina já tá leve tá tão gostoso tá tão informativo e que a gente não percebeu agora que eu vim ver que já é uma hora que nós estamos aqui e o pessoal tá assim amando ouvindo tudo que tem ouvido e amando esse aprendizado a gente sabe que não é possível absorver todas as informações que está sendo passada mas a mais essencial e as mais importantes a gente tá absorvendo que é abrindo a nossa mente pra uma vida mais de investimento de utilizar com mais sabedoria o que Deus põe sobre as nossas mãos pra que a gente possa ter uma vida hoje no presente tranquila e um futuro mais satisfatório e mais tranquilo então algumas perguntas aqui o pessoal tá perguntando pergunta pra ela se ela pode ficar até um pouquinho mais tarde não sei qual é o teu tempo mas a gente pode marcar com aquela e outro dia semana que vem pra gente de maneira mais prática também já ir informando eu vou responder a Thay Moraes Thay o foco da reserva de emergência é ser aplicado onde tem liquidez e não necessariamente rentabilidade porque igual eu falei reserva de emergência é algo que você vai precisar com emergência então com essa taxa com essa quebra de taxa de juros ficou muito difícil uma rentabilidade legal aí por isso que muitos estão aplicando em renda variável mas eu aconselho o Tesouro Selic tá bom com certeza eu prefiro o Tesouro Selic do que a poupança ok ok você conseguiu ver aí mais alguma pergunta deixa eu ver se tem aqui deixa eu ver aqui Felipe a pena que essa live não fica salvo como no YouTube o pessoal tá perguntando aqui se essa live pode ficar salvo no YouTube irmãos pelo canal a gente pode fazer um dia pelo canal ou pelo Facebook mesmo e a gente salva pelo YouTube e fica disponível veja só eu fiz uma live com o pastor Estevam a semana passada e o pessoal aqui da mídia pegou a live e como fez uma edição e colocou no YouTube e mandou também para o meu zap então a Tássia a Paulinha o Davis eles podem pegar fazer uma boa edição e deixar salvo lá para eu não consigo responder todo mundo assim mas disponível é só mandar mensagem também no Instagram que que quando eu tiver um tempinho eu vou respondendo um por um eu sempre respondo as pessoas assim não momentaneamente mas eu sempre respondo acho que a gente pode despejar na vida dos outros também olha tem gente aqui que é muito folgado se você se colocar a discussão vão aperrear você aí viu mas eu falei a planilhinha eu estou cedendo a planilhinha para quem quer se reeducar financeiramente quem quer fazer alguma coisa é só deixar o e-mail que eu vou ceder para a pessoa tranquilamente tá bom Moná está perguntando aqui o CDB o CDB então para renda fixa tem muitos investimentos tem tesouro direto tem o CDB tem o CDI tem o LCA LCI que são imobiliários agronegócios é o mais conservador isso tem muito investimento é que se eu fosse falar todos não daria tempo porque igual eu falei é muito abrangente esse é um perfil mais de o conservador o perfil que não tem risco então é mais tranquilo são investimentos assim para quem procura totalmente conservadorismo é bom mas eu sempre indico a renda variável que ela te gera uma rentabilidade melhor tem ações muito boas bem fundamentadas e a gente acredita muito nesse setor e a longo prazo raramente ela vai te decepcionar quando você conhece ela eu vou deixar meu e-mail aqui que eu acho que vai ser mais fácil né aí quem quiser me manda que eu mando a planilha tá bom ok então os irmãos quem quiser a planilha pra fazer pra poupar pra aprender a se reeducar financeiramente isso aí depois quem tiver entidade eu dou uma eu auxilio assim como sair da dívida tá tá aqui meu e-mail pronto ela colocou o e-mail você pode mandar que ela vai te mandar a planilha a planilha lá e eu começo com um mural eu aprendi assim eu sempre começo com um mural de vida extraordinária o que que você sonha porque a gente a gente é movido por sonhos também então quando você tem um aquele objetivo aquele sonho você vai trabalhar mais incansavelmente por ele e isso é muito bom e aí você começa a planilhar lá todos os seus gastos tudo que você tem o que você tá deixando de gastar e assim que a gente consegue eu compartilhar com o povo aqui meu sonho é me aposentar aos 75 anos do ministério pastoral eu vou viver até os 100 isso aí já tá certo eu já já fiz um um pacto uma aliança com Deus mas eu quero chegar aos 100 com qualidade de vida andando pregando viajando não quero chegar aos 100 me arrastando eu não tô gastando a minha vida desde os 20 anos de idade que eu sirvo a Deus já tô com 56 são 36 anos eu quero chegar com qualidade de vida e eu coloquei um projeto no meu coração eu quero chegar aos 75 anos de idade com uma condição de vida que eu possa por exemplo dar pra um superintendente da igreja nazarene lá na África e eu falar tô passando 15 dias aí eu quero dar palestra sobre formação de liderança compartilhar meu testemunho quero ir com a minha esposa e passar 15 dias na África 15 dias na Europa visitando as igrejas do nazareno e ainda sendo útil nessa questão de formação de obreiros de pastores né compartilhar minhas experiências de levar informação esse é meu sonho dos 75 aos 100 são 25 anos que eu quero rodar o mundo pregando a palavra mas com recursos próprios que eu preciso levantar nos dias de hoje pra poder ter esse sonho realizado são todos eu não tenho sonho de comprar carro importado de comprar mansão eu já tenho uma casa na casa do papai lá no céu então eu tô satisfeito eu quero pra poder continuar servindo a Deus abençoar minha filha que tá morando lá em Portugal abençoar meu filho que é pastor comigo aqui na igreja né então esses são os meus sonhos e eu quero começar isso são os jovens né gente e é tão bonito o meu sonho de cada um porque assim cada um tem a sua particularidade eu também tenho os meus sonhos e eu acho que assim quando a gente foca nesses sonhos quando a gente foca na construção do que a gente quer nessa vida investir vira uma chave fundamental nessa no processo então sonha mesmo eu acho que a gente tem que sonhar e tem que sonhar alto não permita que as pessoas se desmotivem de você só você sabe o que você faz pra alcançar aquilo e começa hoje começa hoje dando o primeiro passo tem algumas pessoas aqui dizendo assim por que você não vem morar aqui ai Silvana vai ter problema comigo gente eu sou apaixonada por Recife minha família ela é pernambucana lá de São José já tem uma graça então lá de São José do Egito de casinha de pau a pique então eu tô indo sempre pra Recife eu amo de paixão agora já tem onde ir tá vendo pronto eu falei pra minha esposa a gente combinou e você vindo pra Recife você tem nossa casa e a gente pode juntar a liderança da igreja mais algumas pessoas um salão anexo que a gente tem aqui pra gente conversar dar uma palestra informar então por favor se você vier pra aqui ainda esse ano no próximo ano olha eu fui esse ano pra ir ano que vem eu tô aí gente sou apaixonada de verdade gosto muito da terrinha gosto demais amo uma tapioca amo visitar meus parentes também então eu vou com certeza tá bom eu vou na igreja também a gente se apresenta faz uma festona joia joia muito muito obrigado Deus te abençoe eu não sei se é por causa da quarentena oi Xandão tudo bem amigo ah ok ok então se você tá tendo muita atividade compromisso mas a gente poderia eu entre em contato contigo de maneira bem tranquila pra ver se na próxima quem quiser que eu volte gente eu volto semana que vem com ele sem problema se você já se convidou ah eu me convido mesmo gente se vocês gostarem vocês podem falar aí que eu volto sem problema eu vi que muita gente quer de novo vamos deixar pra quinta-feira de novo marcado já pode ser? pode pronto então na próxima quinta eu vejo alguns temas porque a gente vai estar aqui vendo alguns questionamentos dos irmãos e aí nesse período eu já vou ter entrado em contato contigo pra gente poder ver já o início da minha vida de investimento eu já abri o meu cadastro na Rico e aí eu queria ver como é que a gente pode fazer já pra eu comprar algumas ações ou da Magazine Luiza eu fiquei muito interessado nas ações também da Azul porque agora os aviões estão todos no chão 70% ou 80% da frota tá parada mas daqui um mês dois meses esses bichos começam a voar de novo e as coisas começam a funcionar então eu quero entrar agora pra gente poder minha esposa tem uma promessa de Deus que Deus disse que ela ia ser rica eu não sei se é por esse caminho mas vamos ver se acontece algo quero ajudar muitas pessoas não só com informações mas também com ajuda financeira e talvez esse seja um meio sem afobação mas um meio muito maduro equilibrado sério da gente poder levantando alguns recursos para ajudar o reino tá bom Kelly tudo bem gente obrigada obrigada pelo carinho acho que eu nunca recebi tanto carinho numa live como eu estou recebendo hoje não é à toa que o nordestino é o povo mais receptivo do Brasil eu falo isso de coração porque eu tenho minha família que é nordestina e acho que a gente não pode acumular tudo pra gente a gente tem que compartilhar e se Deus capacitou a gente vamos vamos despejar na vida do próximo conhecimento também tá gente gratidão por esse momento gratidão pela vida de cada vocês e assim obrigada mesmo e que vocês possam tirar uma sementinha daqui e lá na frente começarem a investir tá olha já tem gente aqui diz assim acabei de abrir minha conta na Rico obrigado pelas dicas preciosas olha só já tá gerando frutos aqui tá vendo então que Deus muito feliz que a gente seja uma igreja que realmente vai levantar recursos pra alavancar o reino de Deus Deus tem feito milagres aqui nessa comunidade a gente só pra você ter uma ideia Kelly depois eu vou fazer uma filmagem aqui inbox aí no teu whatsapp eu mando pra você do templo o que Deus fez nesses cinco anos em termos de recursos mesmo é com o povo baixo povo de renda mínima no meio ali alguns com uma vida financeira mais equilibrada em cinco anos nós gastamos aqui no templo já cerca de um milhão e meio com entrada de 20 a 30 mil reais por mês e uma saída já certa de quase 95% do que entra já está comprometido no orçamento da igreja então se você é boa aí de matemática de contabilidade veja se você consegue contabilizar cinco anos sobrando cinco mil por mês a gente já gastou um milhão e meio e eu não sei de onde esse dinheiro veio porque na hora que a gente precisa Deus manda recursos que eu não sei nem de onde chega porque ele tem cuidado de nós então se Deus tem feito isso com o reino com a igreja e pessoas que estão congregando aqui eu creio que Deus pode abençoar muito mais pra que a gente possa fazer muito mais pro senhor tá certo? sim gente eu vou responder aqui a Rico ela tem corretagem sim tá? na compra e na venda por isso que eu falei a Clear não tem aí tudo depende de cada um eu gosto da Rico porque ela me proporciona umas ferramentas e plataformas melhores mas assim e vai de cada um depois que me mandar o e-mailzinho lá algumas pessoas eu vou responder e eu tô à disposição gente e assim que Deus continue despejando mesmo e que Deus continue sendo provisão e levando os recursos na vida de qualquer um e de todos e que não falte nada na vida de ninguém gente amém e eu sempre falo a oração de Jabez eu oro pra Deus alargue minhas fronteiras porque ele alargando minhas fronteiras eu vou alargar de mais pessoas e eu oro pra que Deus alargue a fronteira de vocês e que ele capacite vocês capacite a obra da mão de vocês que vocês sejam sal e luz onde quiserem amém tem um irmão aqui deixa eu responder pra ele irmão as doações podem ser levadas lá em casa tá bom? aproveitando a live aqui pra dar algumas informações como a igreja tá fechada a gente tá recebendo as doações pra as cestas básicas lá na minha casa eu tenho um assunto aqui pra falar e acabei através dessa informação me esquecendo mas Kelly muito obrigada quinta-feira de novo a gente se encontra aqui pra gente falar aí vocês façam deixem perguntas ali no nosso post que a gente pode tá falando no dia então se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa que vocês queiram que a gente faça na próxima live é só falar meu e-mail tá aí quem quiser mandar pedindo uma planilhinha pra reeducação financeira e pra planejar os gastos a gente tá aí na próxima posso falar um pouco sobre e é isso gente muito obrigada mesmo pelo carinho até me emocionei foi a live mais carinhosa que eu recebi até hoje que verdade que bom você é muito atenciosa você é muito inteligente né você é uma pessoa muito capaz não só nessa área mas assim o que me fez convidar você pra estar conosco aqui na live primeiro porque você está sobre a cobertura de uma pessoa que eu respeito e admiro muito que é o pastor Silvano né um amigão mesmo assim de ir e voltar e a gente estar junto mesmo distante então você pra mim já é 100% de segurança e depois pelo que eu ouvi e vi na sua participação me passou assim muita segurança muita maturidade apesar da idade né você é muito jovem ainda mas você me passou muita segurança no assunto mas não só no assunto na sua vida espiritual no seu relacionamento com Deus a gente percebe uma segurança uma estabilidade muito grande daquilo que Deus tem pra fazer na sua vida a obra de Deus na sua vida é muito grande viu você pode ter certeza disso os seus sonhos os desejos do seu coração o pai conhece e ele vai realizar todos eles porque você tem sido um instrumento assim maravilhoso nas mãos de Deus não só pra ajudar pessoas nessa área financeira como você já se propôs eu lembro que Silvano disse abre um canal vai pro YouTube dá palestra você disse que já fez mas depois recuou um pouco mas você tem muito conteúdo e você tem muita maturidade pra informar as pessoas Deus te abençoe Deus te ajude um grande abraço aí nos seus pais nos seus irmãos na igreja no seu pastor Silvano diga pra ele que fique tranquilo que eu não vou tirar você da igreja dele tá bom e Deus te abençoe mas a decisão não é dele é Deus que move a gente se Deus falar que amo meu tempo que acabou e amanhã eu tenho que ir para outro lugar e vou para outro lugar então Deus é Deus né gente mas é isso amo ele amo obrigada pela oportunidade obrigada mesmo pelo carinho gente eu tô assim nossa sem palavras de verdade e que Deus abençoe vocês que seja mais um final de semana abençoado assim deixa eu orar por você e orar pelos irmãos Saber que estão aqui nós temos mais de 100 irmãos e passaram na verdade quando caiu o Instagram eu vi aqui tinha mais de 190 pessoas que estavam nos ouvindo né isso só gente da nossa igreja eles estão interessados no assunto mas eu quero orar por você e orar também pelos irmãos que estão ainda ligados conosco tá bom bendito Deus obrigado Senhor tu és um Deus de excelência tu és um Deus de prosperidade e nós não precisamos pregar prosperidade nos cultos nós precisamos pregar uma vida de excelência de comunhão e o Espírito Santo de Deus usará sabedoria pra que a gente possa investir usar os recursos que o Senhor coloca sobre as nossas mãos com sabedoria pra gerar mais recursos pra que a gente possa ser instrumentos de bênção no teu reino Senhor eu quero te agradecer pela vida da tua filha Kelly Senhor continue dando sabedoria saúde livramento maturidade continue abençoando a sua vida e aquilo que o Senhor decretou o Senhor profetizou e declarou no Salmo 37 para cada aumento na vida de Kelly agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração por ela abençoe seus pais irmãos toda a sua casa a igreja ao Pastor Silvano muito obrigado por informações tão preciosas que nos ajudará ó Deus futuramente a ter uma vida mais tranquila e mais segura eu abençoo também todos os irmãos que de forma muito atenciosa participaram dessa live sendo informados do que fazer e de como fazer na sua vida financeira abençoe a todos nós aquela oração pai que eu fiz no início ó Deus pela avó de Anderson pelos que estão ó Deus internados os profissionais que estão na linha de frente Senhor nós renovamos o nosso desejo e que o Senhor abençoe e proteja cada um deles é assim que eu oro e te peço isso em nome de Jesus amém filha Deus te abençoe viu grande abraço Deus a gente vai se comunicando e quinta-feira a gente se vê de novo tá bom tá bom gente fiquem com Deus grande beijo fica na paz eu amo Deus te abençoe então gente eu fiz questão de trazer a Kelly pra nos dar essas informações eu sei que aqui na igreja nós temos irmãos que também podem entrar né e informar deixa eu só conectar aqui só pra gente terminar essa live conectar com o Sim ele eu acho se eu não estiver errado Sim tá já envolvido com essa questão de ações de investimento já há algum tempo né eu queria só que ele não vai dar uma palestra a gente pode ver isso em uma outra situação mas só nos dá pelo menos uma palavra de incentivo Oi Sim Pai do Senhor olha tu chegou a ouvir a palestra as informações tá ok você já está atuando nessa área você já está operando em bolsa em ações essas coisas todas há quanto tempo mais ou menos uns seis meses já já e você aconselha os irmãos a conhecer a fazer investimento é seguro como é que funciona com certeza aconselho sim eu tava assistindo a live dela é todo fazer os passos né começar com a reserva de emergência eu me programei pra poder sair do trabalho eu me programei montei minha reserva de emergência tudinho desde 2018 eu já invisto em renda fixa em ações e nesse ano nesse ano em me dedicar totalmente a bolsa joia joia então é algo que a gente pode abrir a mente pode aprender e a gente pode ter um retorno bem considerável nessa nossa área financeira é isso? com certeza é algo bem promissor pastor é algo bem promissor é eu estava eu fiquei muito surpreso no início da pandemia em março só pros irmãos terem uma ideia eu sou leigo estou entrando e tentando aprender agora mas em março a Rede Globo ela fazia questão de mostrar as quedas das bolsas de valores 10, 15, 20% as ações indo lá pra baixo 3, 4, 5, 10 reais uma ação da Azul da Petrobras e de repente acabou março entrou abril 10, 15 de abril eles não falaram mais nada sobre bolsa está tudo em alta de novo está tudo em alta de novo porque as bolsas e aí o que acontece irmãos? perceba uma coisa por exemplo uma empresa como a Azul vamos pegar a Azul como exemplo a ação dela estava a 80, 100 reais uma ação com a crise os aviões da Azul foram tudo pro chão pararam as ações da Azul foram pra 20 20 reais um cara que tem 2 milhões de reais ele compra ações da Azul por 20 reais em um mês a ação vai pra 70 reais tu imagina o volume de dinheiro que esse cara ganha é muita coisa é muita coisa pra você ter ideia pra você ter ideia a Oi hoje de manhã estava 89 centavos uma ação da Oi uma ação da Oi aí você compra pra longo prazo daqui a 5 anos a ação vai estar valendo vamos dizer 10 reais você investir 89 centavos e aí já pensou cara então é algo que a gente precisa ter conhecimento pra poder de forma madura segura investir e não precisa ter muito recurso investe 500 não precisa não é mito isso aí é mito dizer que ah tem que ter 10 mil reais pra começar 200 mil 100 mil isso é mito eu comecei do zero eu comecei do zero abri a conta na corretora fui estudando os produtos tudinho fui olhando direitinho depois ok muito bom parabéns quem está fazendo um curso sobre isso também é o William o William está todo antenado sobre ações sobre bolsa sobre tudo isso e a gente precisa até depois passar tudo isso senhor é vir aqui para o salãozinho pegar irmãos que trabalham gente simples mesmo e a gente dá informações e eu pensei em uma ideia bem maluca a gente poder por exemplo tirar um dois dias na semana para ficar aqui no escritório ou em outro local e a gente ajudar irmãos eu tenho mil reais eu invisto em que então a gente ajudar ele abrir uma conta na corretora abrir uma conta no banco e a gente poder ajudar esse irmão a usar o dinheiro de forma muito porque eu eu já tenho uma instrução melhor mas durante muitos anos eu tive medo de entrar nessa área com medo de perder o que eu tinha e não é verdade as ações elas caem você só perde se você vender quando ela estiver lá embaixo você pode deixar e esperar ela subir de novo não é verdade isso exatamente então o que se perde é porque é o seguinte as televisões por exemplo mostraram aquele cara que deu um golpe que comprou uma área de petróleo que não tinha petróleo como é que era o nome dele agora esqueci um cara bem famoso que era um milionário brasileiro que quebrou muita gente que investiu em ações dele agora esqueci bom a gente precisa investir em empresas que sejam sérias em estatais para a gente não ter surpresas então eu acho que depois de passar tudo isso essa pandemia está nos ensinando muita coisa e uma delas é a gente sair desse desse mundo né do desconhecimento do investimento e poder investir de forma mais produtiva e outra isso é isso é para qualquer um né paixão qualquer um pode ser esse mercado é para todo mundo é o que eu sempre digo aos meus colegas esse mercado é para todo mundo colega meu que tem 50 anos 60 anos tudo está aprendendo agora operando também o que eu estava falando o que eu estava falando é sobre o Eike Batista né que era um cara que apareceu do nada falando de ações e muita gente investiu 50 60 100 mil reais porque as ações a OGX a empresa dele a OGX a empresa dele mas era um cara que não tinha por exemplo um patrimônio que pudesse dar uma sustentabilidade aos seus investidores o cara compra um campo de petróleo que não tinha petróleo e quebrou todo mundo mas investir no Magazine Luiz investir no Azul investir por exemplo Bradesco Bradesco Itaú Itaúsa são 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 multinacionais que estão aí há anos tendo estabilidade e uma segurança isso é mito isso é mentira eu disse pra Anjo o seguinte quando eu estava começando a estudar sobre isso vê só como a mídia é interessante essas estatais banco e até o próprio governo eles não querem informar ao povo brasileiro para que eles fiquem na falta de informações aí a gente estava falando sobre isso tem uma telenovela da Globo que é Malhação aí um cara você estudou essa cena o cara é um senhor já de 50 anos de idade bem sucedido aí ele vende a empresa dele pega todo o recurso e aplica em ações e ele vai ficar rico na trama ele vai virar um milionário vai ganhar muito dinheiro só que ele investe em coisas inseguras e eu sei que da noite pro dia ele perde tudo e perde mesmo aí ele fica agora querendo vender o apartamento da esposa para poder investir de novo aí qual é a mensagem que a Globo está passando não entre nesse ramo porque você pode perder tudo isso é uma mensagem mentirosa cara já tem muitos brasileiros começando a abrir a mente investindo para trazer retorno para si o William disse para mim que os americanos 70% da população americana como o Kelly falou desde pequeno já tem matérias no primário para ensinar como investir é porque é cultural né pastor isso é cultural a gente não teve essa eu mesmo de fato na minha criação meu pai não sabe nem o que é isso meu pai não sabe nem acessar a conta do banco pelo celular o que a gente teve de investimento poupança os brasileiros investem em poupança eu vim abrir minha mente em 2017 para 2018 comecei a entrar nesse ramo fazer curso entendeu e hoje eu estou aí estou vendo isso graças a Deus a gente terminou a live eu sou com o Kelly e eu estou continuando contigo alguém está perguntando qual a corretora que o irmão usa quer falar falo eu uso três corretoras eu tenho uma genial investimentos eu tenho a rico investimentos e tenho a cliente a cliente ok depois eu quero sentar contigo para a gente conversar um pouquinho para eu fazer uns investimentos de um dia que eu tenho também tá bom negão tranquilo tranquilo pastor tranquilo estou com muita saudade de tu também estou sempre está entrando aqui sei que você está junto com ela mas dê um abração em Patrícia e alguém está dizendo assim é a barba de arão pastor sexta-feira eu vou passar por aí pastor tá bom de manhã aqui amanhã você fala amanhã é isso eu vou deixar uns negócios aí amanhã então passa lá em casa tá bom beleza cheiro negão fica com Deus tá bom abraço fica na parte você tem encarado você tem encarado a vida e abençoado a sua família a gente pode como a Kelly falou despejar esse conhecimento na vida de outras pessoas com certeza não fique só para nós mas possa alcançar outras pessoas também tá bom eu estou me preparando para isso para passar já para outros e para outros e para outros e assim vai tranquilo tranquilo dá um abraço em Patrícia aí fica com Deus tranquilo pastor abraço tá bom ok sim obrigado Patrícia obrigado sim obrigado novamente a Kelly eu acho que ela já não está mais aqui conosco mas só lembrando para os irmãos quinta-feira que vem nós vamos ter novamente a continuação dessa live sobre o reino de Deus e as finanças para a gente poder ter uma comunidade que realmente possa crescer financeiramente isso não tem pecado nenhum ela falou aqui mas não deu continuidade sobre a parábola dos talentos Deus nos deu talentos não só espirituais mas sabedoria também para a gente administrar os recursos que chegam sobre a nossa mão com sabedoria para produzir se ele deu 10 a gente produzir mais 10 se ele deu 5 produzir mais 5 a gente só não pode ficar com recurso e enterrá-lo porque quando ele vier ele vai cobrar de nós tá bom um grande abraço um cheiro eu espero que você tenha sido abençoado espero que você realmente tenha absorvido informações e começar a pensar começar a amadurecer essa ideia e daqui da igreja eu sim o Willem a própria Kelly a gente se compromete a ajudar vocês com maturidade com honestidade para a gente poder crescer junto tá bom esse é o desejo e esta é a nossa vontade fiquem na paz Deus abençoe e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti